A Polícia Civil de Picos, por meio da Delegacia de Combate às Facções, Homicídios e Tráfico de Drogas, realizou na noite de ontem a prisão de duas pessoas que são suspeitas de praticarem assalto a um comércio no bairro Catavento e ainda uma tentativa de homicídio no bairro Paraibinha. Ao vivo, quem tem mais detalhes sobre essa prisão é a repórter Júlia Borges, que mais uma vez já segue posicionada comigo. Ao vivo, no telão do Jornal de Picos. Olá mais uma vez para você, Júlia. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde Clebson. Boa tarde a você que está acompanhando o Jornal de Picos. Clebson, nós noticiamos aqui no Jornal de Picos um assalto que aconteceu a um mercantil no bairro Catavento. Esse assalto que foi registrado na noite da última segunda-feira. E câmeras de segurança flagraram toda a ação. O momento em que dois suspeitos em uma motocicleta chegam ao local e iniciam o assalto. Um cliente, um mototaxista, que estava no local no momento do crime, ainda chega a entrar em uma luta corporal com um dos assaltantes. Mas, infelizmente, a dupla ainda consegue lograr êxito. Nesse assalto, eles subtraíram uma quantia de R$ 800,00 em dinheiro e um aparelho celular. No dia seguinte, também aqui em Picos, mais no bairro Paraibinha, aconteceu uma tentativa de homicídio. Também uma dupla suspeita de tentar cometer esse crime de homicídio. E a polícia civil investigando esses dois casos, o assalto no mercantil e a tentativa de homicídio. Ontem à noite, prenderam algumas pessoas. E a polícia fazendo ali as comparações, analisando as imagens das câmeras de segurança, suspeita de que dois indivíduos que foram presos ontem, são os mesmos de terem cometido o assalto ao mercantil e também a tentativa de homicídio. Quem explica melhor essa situação é o delegado titular da Delegacia Especializada Especializada de Combate às Facções Criminosas, Homicídios e Tráfico de Drogas. Aqui em Picos, delegado Agenor Júnior. Vamos ouvi-lo. A gente iniciou os levantamentos, as diligências, as investigações, principalmente por conta da tentativa de homicídio, que é a nossa atribuição. Só que haviam semelhanças e algumas características físicas entre os que praticaram o crime de roubo dia 10 e os que praticaram a tentativa de homicídio no dia 11. Aí ontem, por volta de 5 horas da tarde, nós efetuamos um monitoramento ali no residencial Antônio Itaraújo, localizado no bairro Belo Norte. Durante esse monitoramento, a gente percebeu uma movimentação constante de pessoas no primeiro andar de um dos apartamentos. Nessa ocasião, a gente percebeu um momento em que uma pessoa colocou uma balança de precisão do lado externo de uma janela. Dessa forma, a gente chegou, chamou o pessoal que se encontrava na residência. No momento em que eles compareceram, a gente visualizou, quando abriu a porta, a presença de entorpecente. Nesse momento, a gente também já localizou arma de fogo, um calibre 38 devidamente municiada. Arma de fogo, aparelhos celulares que a gente ainda vai verificar a origem, um tablete de substância entorpecente, se tratando de maconha e a balança. A Polícia Civil vai continuar investigando esse caso para saber mesmo se essas suspeitas se confirmam e a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos desse caso. Clébson.